Árvores que enfeitam ruas dão frutos e flores são um privilégio em meio às grandes cidades, né? Esse céu todo de concreto, mas algumas espécies plantadas em lugares errados, podem causar até mesmo acidentes. Frutas deixam as ruas mais lisas que sabão. Outras, quando caem, estragam os carros. É o que você vai ver agora no nosso Giro Especial de Sábado. Elas são as principais responsáveis por enfeitar as ruas da capital paraense. Não foi à toa que Belém recebeu o título de Cidade das Mangueiras. São mais de 13 mil árvores da espécie plantadas. Não tem outra igual. Eu acho que no Brasil não só Belém do Pará. Por conta das mangueiras? Por conta das mangueiras. A mangueira é uma das principais espécies frutíferas tropicais cultivadas no mundo. Com origem na Ásia, ela foi introduzida no Brasil no período da colonização, lá no século XVI. Mas foi só depois de 100 anos que ela chegou aqui na Amazônia. A história da planta em Belém começou no século XIX, com o prefeito Antônio Lemos, que decidiu arborizar a cidade para tentar aliviar o calorão que sempre fez por aqui. Hoje a gente já não se veste como o pessoal se vestia no século passado, mas a gente já aproveita a sombra das mangueiras. A ideia resolveu um problema, mas acabou gerando outro, em especial para os motoristas. Fernando é taxista há 38 anos em Belém. Ele mostra os amassados no veículo causados pela queda das mangas. A placa luminosa também já foi danificada. O prejuízo é uma faixa de uns 230 reais. A gente tem que contar um pouco de sorte para a manga não cair em cima do nipador de parabrisa, que é a vidraça. Este outro motorista diz que é preciso ter muita atenção ao passar pelas ruas da cidade, principalmente no período do inverno amazônico, quando chove e venta muito em Belém. Você procura não passar por cima abaixo das mangueiras, procura outras vias onde não tem mangueira e você pode com certeza se defender de um problema que pode causar. Pedimos a este físico que nos explicasse o porquê a queda de uma manga pode ser tão perigosa. Ele diz que se levarmos em consideração a altura de uma mangueira que pode atingir até 30 metros, o equivalente a um prédio de cinco andários, multiplicar pelo tempo de queda e dividir pelo tempo que chega no chão, a mesma manga cai pesando quase 30 quilos. Uma energia dessa, quando atinge uma pessoa, pode causar muitos danos, né? Então, por exemplo, se cair no ombro, você pode sentir uma lesão que pode durar vários dias, mas em alguns poucos casos pode levar ao óbito. Por isso, é bom mesmo redobrar os cuidados. Afinal de contas, as mangueiras são um patrimônio de Belém. Já imaginou como seria que Belém, essa quentura que está agora no verão forte, né? Sem elas, meu Deus, a gente estava e ia virar torreminho. A placa de trânsito avisa que esta é uma avenida com pista escorregadia. E não há nada de errado com o asfalto. O problema está alguns metros acima. Vários pés de jamelão. Goiânia tem pelo menos 13 mil dessas árvores. O jamelão, também conhecido por jambolão, azeitona preta, ameixa roxa ou brinco de viúva, é uma frutinha que pode ser consumida in natura e serve para fazer suco, doce, geleia, vinho e até remédio. Mas em Goiânia virou um problema porque quando cai no chão, deixa o asfalto oleoso. Uma armadilha, principalmente para ciclistas e motociclistas. E quando chove, então, a cena foi feita pelo Jailson, que já viu muitos tombos. A gente já viu mais de 10 acidentes nesse local aqui. Todo ano é recorrente, os defeitos jamelões aí. Já pedimos à prefeitura para retirar essas árvores, só que elas falam que não podem retirar, devido ao impacto ambiental que tem na cidade. A gente aguarda a solução do órgão competente a respeito disso aí. Mulher grávida, já caiu de bise aqui. É direto, estando aqui, molhou, o tomba é fatal. Cai mesmo. Podemos ver aqui um motoqueiro aqui no chão, caído. Olha a tua cabeça aqui, olha. No chão. Outro motoqueiro lá embaixo, caído. Tá feio esse negócio. Já pedimos várias providências para a prefeitura, para a AMA, mas nunca tomou atitude. Os motociclistas venceram. A prefeitura de Goiânia prometeu que vai substituir os jamelões por árvores que não soltem frutas escorregadinhas. Todos os dias, a mesma rotina. Seu Ulisses varre uma montanha de folhas da porta de casa. Direto caindo, direto. Se deixar, vai lá pra dentro. Já viu gente tomar escorregão por causa delas. Eu já vi a senhora derrapar, até com cachorro, passando com cachorro, também é a mesma coisa. Escorrega? Escorrega. Chapéu de Sol é a árvore mais comum aqui em Santos, no litoral de São Paulo. É quase que uma marca registrada da cidade. Mas é uma árvore exótica, ou seja, não é típica da região. Veio da Índia. No inverno, as copas perdem todas as folhas. Cobrem calçadas e ruas. E entopem galerias de esgoto quando não são retiradas. O problema é que rapidamente acumulam. Eu vejo que demoram bastante pra recolher essas folhas. Se a gente não recolhe, vai ficando. A prefeitura diz que intensifica o serviço de varrição no período de desfolhamento dos chapéus de sol. Esse paisagista explica que a queda das folhas é normal nessa época. Que o jeito é varrer o chão. Ele defende que é melhor uma árvore que desfolha do que nenhuma. Elas melhoram a qualidade de vida, melhoram o ar, melhoram o conforto térmico da cidade. O que precisa é manutenção, né?